Fala galera, beleza? Meu nome é o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez de gameplay, jogando COD Mobile. É galera, faz um tempinho que eu fiz a última jogatina, se não me engano, deixa eu ver aqui, foi a, tô colando, tô colando, foi a 7. A gente vai pra oitava gameplay agora, eu dei uma evoluída, mas assim, não evolui tanto, né? Eu tô jogando um pouquinho melhor, tô mais rápido, pá pá pá, e eu vou mostrar pra vocês isso, tá? Lembrando, ó, tô sempre jogando com a luvinha, porque cara, meu dedo gruda pra caramba. Mas não é frescura não, é porque gruda pra caramba, depois que ele esquenta, aí fica difícil, galera. Eu já tô com ele aqui preparado, mas eu vou mostrar isso logo depois da vinheta. Está procurando eletrônicos em geral, acessórios e periféricos para celular e computadores? Então passe lá no meu site, cajuimport.com.br. Lá você encontrará fones de ouvido, até fone gamer. Caixa de som, bluetooth, cabos, suporte para celular e tablet, até gatilhos para sua jogatina desenfreada no Free Fire, PUBG, COD Mobile e muitos outros jogos. Lá tem de tudo. Acessa lá, cajuimport.com.br. Link na descrição do vídeo. Então, galera, já tô aqui no jogo, tá? Vou mostrar pra vocês, tô com aquela... Tô com a K47 ainda. Eu tô com, acho que com a Katana, tô matando pra caramba, cortando que eu já fiz vídeo aí, tá? E eu vou mostrar pra vocês a evolução. Lembrando, galera, ó. Tô jogando com o gatilho, duas vias. Eu não sei qual o nome dele. Então, quando eu boto, eu boto duas vias, duas direções. Deixa eu baixar o som. Então, assim, tô jogando com ele que, realmente, ele tem uma resposta muito boa. É igual o S02 que eu já fiz review aqui. Vou deixar o card passando aí em cima. E é tão bom quanto ele. Cara, esse daqui, esse amarelinho também, ele tem uma resposta muito rápida. Vocês vão ver aí no jogo. Ao vivo. Ao vivo não tá gravado, né? Mas vocês vão ver aí. Tô jogando com a luvinha e também, ó. O cabinho. Que eu acho que eu já mostrei pra vocês também, mas... Já tem um review aí desse cabo no canal. Vou deixar passando o card aqui em cima, porque ele, pra jogar, ajuda muito aqui, ó. A mão fica aqui e não atrapalha. Beleza? Então, vamos lá, ó. Eu tô aqui no level 65. Já dei umas pá, pá, pá. Uma jogatina boa. E aí, já mudei o gatilho aqui. Lembrando, galera, que eu sempre vou ficar mudando os gatilhos que eu uso. Até porque eu trabalho com isso, tá? Então, vamos mostrar pra vocês a jogatina como fica. Geralmente, esse daqui, ele fica bem perto dos botões, ó. Dá pra ver aqui. O S10, ele tem os botõezinhos na lateral. E aqui em cima, o botão de power. Ele tá bem em cima. Então, às vezes, eu aperto e ele bloqueia. Rapaz, se acontecer isso na jogatina, eu vou ficar... Enfim, vamos lá, ó. Vou entrar aqui no multijogador. E vambora. Vambora pra porrada mesmo. E sim, bora. Vou adiantar o vídeo aí pra vocês, beleza? Aí, ó. Tô com a AK-47, mas vamos de espadinha aqui por trás. Vou andar mais rápido, porque eu tô matando pra caramba de espada. Já tem um cara aqui, ó. Tem que tomar cuidado. Mas o cara ali atrás me matou. São dois, né, filho? Provavelmente o cara veio aqui, ó. Ó, 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 ó. Sai daí, filhão. Aí, ó. Vai na espada, filho. Vai matar, não. Já foi um. Os caras vêm aqui por trás na malandragem. Ali, outro, ó. Matem-te o carro. Recarrega aí. Opa, opa. Quem foi? Quem foi? Quem foi? Se esconde. Recuperou. Um aqui por trás. Quer ver se os caras nascem aqui aí já. Olha, ó. Já foi um. Os caras vêm na malícia. Aqui, ó. Já foi outro. Deixa eu dar esquivazinho aqui, ó. O cara tá me vendo ali, mas eu vou chegar aí. Morri. Vou chegar aí e morri. Trava não, é celular. Vambora. Aqui tá quente, mas vambora. Bora, vambora. Cadê os caras? Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, errei. Olha a faca. Depois eu tenho ido de... Aqui, ó. Menos um. Menos dois. É, alguém me deu um tiro. Ah, tinha que ser sniper, né? Tinha que ser sniper. Cara, que raiva que eu tenho de sniper, na moral. Os caras chatos, mano. Vamos aqui por trás? Vamos botar o cara lá. Olha lá. Caraca, mano. Vamos lá, vamos lá. Cadê os carinha? Aqui, ó. Ah, vai tacar a mão. Ah, outro por trás, mano. Mano, esse maluco. Porra. Os caras chatos, mano. Aqui, ó. Ó. Fum! Agora não tem ninguém, né? De novo, cara. Caceta. Os caras vêm por trás, mano. Cara, estamos perdendo, mano. Cadê? Tô ficando meio ferrujado, hein? Tá foda, filho. Tá foda. Ali, ó. Perdendo. Caraca, maluco. Brincadeira. Caraca, grudou no cara, maluco. Aí, me matou ali. Não, fui eu, não. Ali, ó. Cara, é impressionante. O cara fica um de camper ali. Porra, me dá uma raiva isso. Caraca. Vem pra mão, porra. Vamos pra outra aí. Hum, shit. Isso aqui é só espada. Só espadada. Vem embora. Já errei. Eita, eita, eita. Filha de p***. Mais um. Mais um não, o primeiro, né? Caraca. Ele me matou. Foi outro de espada. Ah, cara, tô muito lento, mané. Tem que voltar a jogar isso aqui. Caraca. Ó. Caraca. Não botei duas, não? Não, foi um só. Eita, eita, me metralharam aqui, ó. Caraca. Rapaz, eu tava melhor explodir, hein? Opa! Filha da p***. Portuguesa. Eita, tem outro com espada. Oh, meu... Aí, fica difícil. Sai daí, concorrência. Sai daí, concorrência. Perdemos. Ai, caramba. Vamos perder toda, mano. Vamos ver. Sai daí. Ah, tá vendo o cachorrinho. Cara, matei cinco. Olha, aqui eu mato pra caramba, cara. O maluco matou vinte e nove. Não, vamos mais uma. Cara, tem que ganhar uma pelo menos, né, cara? Senão ela fica vergonhosa aqui. Bora lá, galera. Eu tô muito ruimzinho, hein? Eu tô ruimzinho pra caramba. Duas partidas seguidas que eu perco numa... Faço uma pontuação boa. Aqui, ó. Aqui, ó. Quem é, mano? Não tô nem vendo. Caraca. Quem é, mano? Pô, valeu aí, mano. Que eu não tava vendo, não. Segura as pontas. Para de travar. Para de travar. Caraca. Olha como tá travando. Tava na moralzinha agora. Ah, se não dá, não, cara. O que houve? Ah, cara, me matou com um doze, mano. Tá de sacanagem, né? Sai daí, filho. Pô, fica atirando na minha cara. Tá pensando que aqui é bagunça. Caraca, mano. Não encontro os caras, não, mano. Pô, finalmente encontrei. Eita, eita. Quem é que me tirou, cara? Cadê ela, maluco? Ah, e competência do cara, meu irmão. O cara me acertou bonito. Vamos lá. Aonde, cara? Tem alguém vindo aqui. Cair quase todos os tiros. Cara, tô ruimzinho. Por que que tá travando, cara? Tô travando pra botar com o drone. Cara, vergonhoso. Vergonhoso. Brincadeira, maluco. Caraca, eu vou perder todas, mano. Cheguei aqui cheio da marra, pá, não sei o quê. Cara, matinho. Cara, tô ruimzinho. Fiquei um tempinho sem jogar e olha... Tô ruimzinho, mano. Jogar só mais uma pra tentar uma vitória. Porque, cara, tá difícil. Perder três seguidas. Pô, monastério. Caraca, aí que eu vou perder mesmo. Vambora, né? Cara, eu odeio essa fase. Essa fase é muito ruim. Mas vambora. Tá até acabando o tempo aqui da bateria. Da câmera. Vamos lá. Não, vai de espada. Essa fase é um labirinto do caramba. Um, pelo menos. Dois. O cara tá travando. Três. Quatro. Cinco. Seis. Cadê? Cadê? Aqui não tem como ficar parado, não. Tô ficando correndo toda hora. Sete. Pô, morri. Primeira vez que mataram aqui, ó. Mas vamos lá. Ali, ó. Cadê? O cara tá correndo aqui, ó. Que droga, errei, mano. Achou aí, parceiro. Opa, alguém me achou. Ai, ai, ai. Opa, um passou ali, ó. Não foi eu que matei? Não foi eu que matei? Um por pouco. O cara deu muita sorte. O cara deu muita sorte. Opa. Opa, menos um. Opa. Deixa eu dar uma volta aqui. O cara tá lá em cima, ó. Opa. Opa. A gente tá ganhando, hein. Bora que dá, galera. Bora que dá. Aonde, aonde, aonde? Opa. Cadê o cara, mano? Obrigado, ele tem matado. Eu quase morri. Filha da mãe. Cara, ia pegar dois. Caralho. Os caras mandaram bem ali. Ah, mentira. 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 Ó. Pô, ganhamos. Tô falando nessa daqui ser uma vitória, pô. Mas também não fui eu que ganhei. Vamos ver quantos eu matei aqui. Pô, fiquei em segundo, tá? Pelo menos isso. Porque, cara, eu tô ruimzinho ter que voltar a jogar direto. Não pode parar de jogar, não, cara. Não pode parar de jogar. Encorajamento do Ghost. O que é que eu tô sabendo? Beleza. Cara, o maluco matou 28. Eu matei 11. Então, só foi eu e ele que matamos. Olha lá. O outro matou 100. Caraca, brincadeira, né? Mas, beleza. E aí, galera? Não vou jogar mais. O filme tá ficando já, ó. Faltam quatro minutos pra terminar a gravação. Já tá longo pra caramba. Enfim. E aí? O que vocês acharam aí? Eu usei pouco gatilho. Pra você ver, cara. Eu tô tão enferrujado. Porque eu parei de praticar um pouco. Mas eu vou continuar jogando, sim. Porque eu tava gostando pra caramba de ficar jogando. Beleza? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Esse aí eu joguei com a luvinha. E joguei também com esse gatilhozinho aqui, ó. Que é o gatilho duas vias. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo o link pra vocês comprarem, beleza? Na AliExpress, na Shopping. Se tiver na Amazon também, eu vou colocar, tá? E vocês podem conferir lá. Lembrando também que eu tô lá no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube. Eu tô em tudo que é lugar. Até no TikTok tem vídeo meu lá. Então, dá uma olhadinha lá, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.